Oi, para! Olha a bola. Quer a pau? O que é que faz contra a menina? Onde está o meu gatinho? Estava ali a comer. Mas onde é que ele está? É Patas, procurá-lo. O que ele está ali a fazer? Não sei, só estou a ver Patas. O que é que faz? O que é que faz? Não é ele, molandre. Alto? Sim. Tem um sapo. E mais? Cartas. O que é isso? É um prémio. Prémio? Estúdio? Vais comer um estudo para ti? Não, é tudo também para ti. Está quente. Então, tiram só uma de cada vez, não tens tudo. Tinhas sede, era? Sim. Muita sede. Muita sede. Veja os passarinhos. Onde é que a gente está? Não sei. Do campo. Do campo? Fazer o quê? Não sei. O que é que tu andas a fazer aqui? A mim sei que as bebedinhos pequenitos. Onde? Ali no céu. Então, qual é o nome, Diego? Uma bezerra. Uma bezerra. Vamos ver. E a outra pequenita ali? Quero segurar a outra pequenita. Não, mas vamos. Então vai, bora. Cuidado. Tu ogres. Estou. Que barba? Estou. 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 Estou mais um pouco. Hum, hum. Hum. Onde é que vais? Para lá. Anda! Não, precisaste de freio ou não? Estava água. Lava boa? Lava fria. Lava fria, embrulhasse. Eu sei. Eu vou para ele. Para mim não. Sabes o que é esta praia? É a meia praia. Aonde? Aqui. Em Lagos. Sim. Onde é que está o tio? O tio está a filmar. Está a filmar? Eu não o vejo onde é que ele está. Está onde? Eu não o vejo. É tu, é tu. É onde? Mas eu não o vejo. És tu? Eu não o vejo. És tu. Eu não o vejo. É esta pessoa. A pessoa. Onde é que está o tio? O tio está a filmar. O tio está a filmar. Eu não o vejo onde é que ele está. Está onde? Eu não o vejo. És tu, és tu. É onde? Mas eu não o vejo. És tu? Eu não o vejo. És tu. Eu não o vejo. É esta pessoa. É a pessoa. É a pessoa. É a casa de banho. Onde? Aqui. E mais? E mais? Aqui este lado. Qual é a tua cama? É esta. E mais? Aqui. Isto é o que? Eu não sei. Se quiseres estudar... E ali é o que? O outro. É o Amário. Para ficares aí dentro? Não. É para pôr coisas. Toda a comida primeira agora. Vais comer? Não. Com certeza? Arroz chau chau. Mesmo? Mesmo. Estás a beber o que? Água. Aguíta. É boa? Também queres? Não, agora não. Toma, toma. Um bocadinho. É boa? O que é que é boa? Água não sabe. Vou comer arroz ao suco. E a comida lá uma? Seja muita comida lá uma. Está boa? Uhum. Com o que? Estás a dormir? Eu ainda não. Gostaste de ir hoje? Gostei. Quem gostaste mais hoje? Mira, mira. Quem gostaste mais hoje? Gostei. 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 O que é? Jogar as cartas. O que é que está... E os mantras que gostam. Vais para onde? Não, eu vou estar um bocadinho. Com esta vestila toda? Não. Ai, eu não. Com esta mochila toda? Não. Ai, ei. Mas é que tens esta mochila ou não vais? Não. Tens Hulk. Tens Hulk. Tens Hulk. Castanha. Então? Ai, ai, é pesada. Pesada? Mas agora vais dar isso. Não vou. Ai, eu te... Então vamos embora ou não? Vamos. Então vamos embora. Ok. Está tudo a dormir, não é? São os dorminhocos. Tu achas bem? Achas? Nós saímos de lagos. Lagos. O que é que vês daí? Vejo esta parte. E mais? O céu. Olha, vejo este aqui muito abaixo. Vejo aquele ainda muito maior. E agora? E agora não sei como é que vou sair assim. Então subiste, consegues te descer. Não. Não. Olha. Não. Tens que esperar. Agarra-te bem com as mãos, sabe? Por quê? Então, para não caís vá. Que a casa bem com as mãos não se caís. Agora a garra tá aquela ali. É essa? Sim. Eu tenho certeza que eu consigo. Esse aqui, lá. Não sei. E a Spiderman amanhã. O que é que estás? Sim. Como é que foi? Conta lá. É assim. Eu ia muito rápido. Ai só me envia. Depois... Aaaaaah! Aaaaaah! O que foi sozinha? Não. Fui com o meu tio. Tudo vai. Agora vais mexer lá na outra piscina. Qual piscina? A piscina que eu tenho pé. E aí? Como é que é? É assim. Eu, eu tô a andar de cabeça!! Aaaaaah! O PEDUM NU! Aaaaaah! Ojalá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não. Pizza de cão. Sim, pizza de cão. Como é que é isso? Ah, eu já comi. Mas as pizzas estão aqui. Se vai jogar para a Kiev, estão aqui. Pizza de fastriano. Ah, o quê? De fastriano. O que é isso? Eu não consigo dizer bem. Vegetariano. Vegetariano. E mais? Pizza de cão. Como é que é esse pizza de cão? Com o queijinho. Cajinho bom. Pizza de cão com tomate. Mais, mais. E aí. E há lugar para eles? Aqui e ali. Quem fica aí? Aqui o avô, aqui a avó. E a mãe? A mãe? Ai, ai, ai. Onde é que fica a mãe? Não sei. Então, vai, escolhe um lugar. Vai tirar uma cadeira. E põe aqui. E aqui ali? Aqui ali, ai. Vai buscar outra cadeira e põe ali. Ah, é? E o gato? Ah, foi. Vai buscar outra cadeira. E põe ali. É? Assim. Olha lá. Já escolhi. Já? Então vá. Podem vir. Venha. Isto é fixe. É fixe o quê? Isto é bacana o meu. É bacana o quê? 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 É bacana o sábado. É isto? Pisa. Sempre é boa, não? Uhum. Então guardaste alguma coisa para os avôs e para a mãe? O que é isso? Qual? Está tudo? Está tudo? Ah, e são restos? Uhum. Ah, e restos é que guardas para os avôs? Não, eu não gosto. Ah, e o que não gostas é que dás aos avós, não é? Uhum. Mas está boa a pizza? Uhum. Sabe a quê? A morango. Qual é o nome desta terra? É lagos. Não há lagos não. Isso foi ontem. Uhum. Não sei. É Vila Real de Santo António. Ah. Ah. É que eu fui à terra para quê? É para eles lá para cima. Estão para o balo. Olá. O que é isto? É o teu quarto? Aqui é a capa de banho. Ah é? É... E mais? Ou é bem a porta. Essa? Essa é a porta da casa da banho. Olha lá do lado. Mostra lá. Olha cá. Olha cá. Lá em cima, que eu não fico lá. Ah lá em cima. E mais? Já digo. Só isto? Não. Você tem qual é a tua cama? Espera, espera. Minha cama é esta. E esta. E para eu ver alguma coisa. O que? Aquilo. Ah. E mais? Isto. As gavetas. As gavetas. As gavetas. As gavetas. As gavetas. Não fecham. Deixa lá. Já fecham. E mais? Mais. Aqui. E mais? A varanda. Fiz uma varanda? E vamos para a piscina. Aqui. E vamos para a piscina. A propósito. O que é? A vós para a piscina. Fica-te cá. Obrigado.